18 produtos da agricultura familiar entre açaí, arroz, amêndoa e feijão terão desconto para o financiamento este mês. O bônus foi autorizado por meio de uma portaria do programa de garantia de preços para a agricultura familiar. A ideia é que o agricultor não receba menos pelo que produz. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Carandina. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. E quem vai conversar com a gente para dar mais informações sobre o programa de garantia de preços para a agricultura familiar, essa iniciativa que teve uma portaria publicada ontem no diário oficial e que vai conceder bônus para o financiamento de 18 produtos da agricultura familiar, é o coordenador geral de gestão de riscos e seguro agrícola do Ministério do Desenvolvimento Agrário, José Carlos Zukowski. Boa noite, José Carlos. Obrigado pela participação. Como é que vai funcionar ou como é que funciona este programa? O PGPAF é um programa de garantia de preços que beneficia os agricultores que têm financiamentos do PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. A cada ano é definido um preço de garantia para os produtos do PGPAF. São 46 produtos que nós temos no PGPAF. E mensalmente é feito o acompanhamento de mercado. Se para um determinado produto o preço de mercado estiver abaixo do preço de garantia, então haverá bônus do PGPAF. O agricultor que for pagar a sua operação neste mês vai pagar o financiamento com um desconto que é o equivalente a esse bônus. E todos os agricultores do PRONAF têm direito a esse desconto, a esse bônus? Sim, todos têm direito, observando-se que as portarias saem mensalmente. No caso da portaria que saiu este mês, quem que terá direito? Aqueles agricultores que estão com os vencimentos das suas operações agora e que estão fazendo o pagamento agora. Quem fizer o pagamento entre o dia 10 de janeiro e 9 de fevereiro, de um desses produtos que foi divulgado na portaria, terá um desconto no financiamento equivalente ao bônus que consta na portaria. Ou seja, então, os agricultores que forem fazer o pagamento do financiamento a partir de agora, a partir de hoje, já têm direito a esse desconto quando eles estão incluídos nesse sistema que o senhor falou. Exatamente. Um desses produtos, por exemplo, o arroz, arroz na Bahia, tem feijão, tem 18 produtos. Tem que observar o produto, observar também a unidade da federação. Quem tiver enquadrado nessas condições da portaria terá o bônus. Isso é automático ou o agricultor precisa fazer algum tipo de requerimento? Não. O banco já tem todas as informações. Quando o agricultor for pagar o seu financiamento, o cálculo já é feito. O agricultor não precisa fazer nenhum pedido. Esse desconto que o agricultor recebe agora, ele em algum momento precisa reembolsar isso? Não, não tem nenhum reembolso. O único cuidado que o agricultor tem que ter é que ele tem que pagar o financiamento em dia. Porque se ele atrasar, ficar inadimplente, ele perde o bônus. Mas, de qualquer forma, todos os agricultores que estão dentro dessa categoria, então, têm direito ao desconto. Sim, exatamente. Todos que estão contemplados nas condições da portaria terão direito ao bônus. Ok. Está ótimo. Eu agradeço, então, a participação de José Carlos Zukowski, que é coordenador geral de gestão de riscos e seguro agrícola do MDA, dando informações para a gente sobre o programa de garantia de preços da agricultura familiar. Obrigado.